pessoal tá lotado aqui a rio branco as três vias fechadas muita gente pra lá pra lá também muita gente tá cheio muita gente mesmo hoje é dia 7 o pessoal tá na rua tá tendo desfile tá vendo eu penso que eu comprei o pessoal indo pra lá tá vendo muita gente na rua a gente tá na altura aqui ó tá cheio de gente muita galera mesmo claro que já começou isso mais cedo alguns familiares vão acompanhando as pessoas né tirando foto outros estão ali ó ó tem outro pessoal aí ó tem mais tá vendo ó da escola militar as crianças aqui ó que maneiro verde amarelo cobrindo de fora agora sim tem muita gente na rua olha que maneiro aí uma colégio militar chique demais o parque álcool tá lotado também da gente dos dois lados aqui são ó aqui uma vida tem outra que ela e tem outra via lá é muito cheio ó ó e pra lá tá cheio pra cá tá cheio cara notado de gente é dessa vez é bolsonaro no primeiro turno ó ó ó ó ó ó ó ó ó Eu vim de graça Eu vim de graça Eu vim de graça Eu vim de graça Atenção, senhores jornalistas Senhores jornalistas, anotem aí direitinho A pauta deste movimento É um movimento de política sem falar de político Eu não sou candidata, nem falo meu nome aqui É um movimento do cidadão em verde e amarelo Anota aí, jornalista, as nossas pautas Reeleição de Jair Bolsonaro Defender a soberania do Brasil Respeito a Constituição Transparência nas eleições com voto e preço auditável Deus, pátria e família Direito à propriedade Não ao socialismo Não ao ativismo político do STF E o impeachment de Barroso e Morais Só no movimento de direita Aldo, a polícia está numa paz 7 de setembro de 2022 Praça São Mateus Lotada E o Brasil O Brasil Só no movimento Não ao longo de justiça Não aoumo A polícia está numa paz Nować Não para de encher Já fechamos a rua Vamos descer pra escola normal Tá lotado Lotado, não para de chegar gente Descendo a independência Olha que legal A polícia vai seguir na frente lá A galera tá vindo devagarinho Olha quanta gente Supremo é o povo Show de bola Cara, tá muito lotado Tem até gente lá saindo ainda Eu não gosto de pegar bandeirinha De oportunista não Tem gente saindo da praça ainda lá Já encheu lá Pena que a câmera não dê pra buscar lá embaixo Tem muita bandeira Que não é verde e amarela Fala pessoal Eu não voto Nessas bandeirinhas Minha bandeira é verde e amarela Não é vermelha Pessoal, é oportunista Olha quanta bandeira Olha quanto oportunismo O pessoal também é idiota 25 mil pessoas Número oficial Ó, tá virando lá embaixo Muita gente 25 mil pessoas O número não para de crescer É Brasil Como ter vida longa É fácil Ser vindo do Brasil Tá vazio aqui na frente E lá atrás tá lotado Polícia Aí pessoal Aqui é É o cruzamento Entre a É a independência A Getúlio Que é a praça do canhão Olha a grama Como é que tá seca Grama sequinha Ali tá verdinho Tá vendo Como é que a prefeita Trata a cidade Aí tem a praça aqui Ó A gente sempre parou Essa praça aqui Hoje ela tá fechada Tá vendo Eles fecharam Quebraram O meio fio Pra poder fazer Esse fechamento Fechamento Aí ó O pessoal tá vindo Lá atrás Muita gente mesmo Deixa eu ver se eu pego Aqui ó Tá muito lá no fundo Muita gente mesmo Agora eu não sei Como é que vai fazer O pessoal tá se Aglomerando ali Acho que o pessoal Vai se dispersar aqui O pessoal ainda tá lá atrás Ainda Muita gente Muita gente Muita gente Se eu bear Esse seria o maior bloco De fora É Nesse desfile Pena que não pegou Rio Branco Fala papai Tem um brinquedo aqui Que eu adoro Qual que é o brinquedo Mostra pro pai Mostra o brinquedo Olha pra cá Mas volta Esse aí ó Esse aqui ó Vai lá Cuidado hein Vai nele Vai nesse aqui ó Cuidado com o tênis Vê se o tênis não escorrega Vai pro até o tênis não escorrega Tênis não escorrega Pela Tênis não escorrega